Senador Romero, V. Exª acabou de ler um documento assinado por vários senadores e que inaugura vergonhosamente nesta casa, no Congresso Nacional, um fato inédito. É a obstrução prévia. Isso nunca aconteceu. O que todos já disseram aqui não tem previsão regimental. Obstrução se faz com a coragem de vir aqui e dizer se é a favor ou contra. Nós não podemos aceitar a obstrução prévia sendo inaugurada nesta casa de forma covarde por alguns senadores que têm o direito de ser contra, têm o direito de apoiar o veto da presidenta Dilma. Mas tem que vir aqui dizer isso, expor a sua cara aqui para a opinião pública, para esses munícipes, como os munícipes do meu estado do Pará, do Ceará, do Maranhão, de outros estados, que vieram aqui. Tem gente doente, tem gente que está passando dificuldades andando mais de 2 mil quilômetros de ônibus para vir aqui exercer o seu direito de cidadania e sendo traídos por um ato covarde de senadores que não vêm aqui e colocaram a sua digital de a favor ou contra. Nós não podemos aceitar mais isto. Essa noite, ela entra para a história como uma noite triste do Congresso Nacional, de um projeto que foi discutido, foi pactuado, inclusive com o Gabinete Civil, e que de forma surpreendente fomos traídos pelo veto da presidência da presidenta Dilma. E, lamentavelmente, esta manobra com um documento subscrito por senadores fazendo obstrução prévia, antirregimental e antirregimental. Com a palavra o deputado Zequinha Marinho, pela liderança do PSC. Não que sejam menos importantes... Um segundo encaminhamento... ...no meu estado de São Paulo...